Aconteceu esse fato perto de Campo Mourão Com o ricaço fazendeiro, famoso na região Tinha uma linda filha que namorava um peão Quando ele ficou sabendo O velho ficou tremendo, valente com o leão Ele chamou sua filha lá embaixo do porão E foi dizendo não quero que namore um pobre tão A moça falou chorando, papai não faz isso não Ser pobre não é defeito Ele é um moço direito e amo ele de paixão O fazendeiro pensou e tomou uma decisão Mandou chamar o empregado e disse preste atenção Eu vou te dar uma chance, mas terá uma missão Se você for aprovado Pode marcar o noivado, darei minha permissão Tem uma onça pintada atacando a criação Aqui na minha fazenda Isso já faz um tempão Eu empresto a cartucheira com bastante munição Se não dar um fim na fera Esse namoro já era, não quero decepção Ele pegou a dois cano Foi beirando o grotão Soltou os americanos Pra caçar com precisão A onça passou voando Fazendo um barulhão E um tiro foi disparado Que ela só deu um miado E caiu sem vida no chão E depois da onça morta Sorriu de satisfação Subiu carregando a fera Até lá no casarão Com ela ainda na costa Foi dizendo ao patrão No olho eu atirei E o couro não estraguei Para não ter perfuração O fazendeiro contente Apertou a sua mão Dizendo você agora Teve minha aprovação Vai ser meu braço direito Meu gerro do coração A palavra eu sustento Vou marcar o casamento Bem na festa de São João A minha falta de amor Eu vou me ajudar A minha falta de amor Eu vou me ajudar A minha falta de amor Eu vou me ajudar Amém.